E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu usei na minha semana. Todo domingo tem esse vídeo aqui, principalmente sobre os produtos que eu mais uso mesmo, que mais tem qualidade, que eu sou viciada. Então, por favor, já se inscrevam aqui no canal, aperta aí o sininho de notificações, que assim você vai ficar sabendo de todos esses produtos e eu conto aqui todas as minhas experiências com diversas marcas importadas e nacionais. No Instagram tem conteúdo todos os dias, já me sigam lá também, que assim vocês vão conhecer muitas marcas diferentes. O primeiro perfume que eu usei essa semana foi o Bulgari Cristaline. Eu usei demais esse perfume aqui, ele é viciante, você vai sentir muito flores brancas aqui e o musk principalmente, esse perfume ele fixa o dia inteiro na minha pele, exatamente o dia inteiro, gente, ele fica exalando também o dia inteiro. Então, vale muito a pena vocês conhecerem essa fragrância aqui. Caso você não tenha uma boa fixação, eu sempre recomendo vocês borrifarem os perfumes nas roupas. Outro perfume também que eu repus aqui na minha coleção, que eu já tinha ele, só que ele tinha esgotado de tanto que eu uso ele, é o Mont Blanc Presence, gente. Eu usei ele essa semana. É um floral amadeirado viciante. Não é aquele cheiro de, tipo, madeira, igual perfumes masculinos, tá? É uma fragrância que tem flores na composição e que traz muita sofisticação. Ele é bem diferente do comum, vou até borrifar ele um pouquinho hoje. Gente, ele é bem diferente do comum se você quer sair do óbvio que todo mundo usa. Porque a maioria das mulheres usa aquele floral adocicado. Esse perfume ele é bem diferentão mesmo. Outra fragrância também nacional que eu testei aqui, que chama Mandarine. Perfumes importados eu sempre coloco aqui na descrição do vídeo. Onde você consegue comprar com preço de outlet, gente, na M Perfumes. Então correm aí na descrição. Se terminar esse vídeo, você vai ver lojas e sites que eu gosto de comprar, porque eu pesquiso real muitos sites antes de adquirir qualquer coisa. O Mandarine é um perfume da Parfum maravilhoso, que tem um cheiro muito verde. Vou até borrifar ele um pouquinho aqui também. Gente, ele é um lançamento da marca. A marca Parfum é legal porque tem miniaturas pra você conhecer a marca. Eu acho que todas as marcas deviam fazer isso, né? Pra gente não gastar tanto dinheiro e ir conhecendo a marca aos poucos. A miniatura dessa marca é muito barata, é R$35. Como eu já conheço a marca, lógico que eu comprei o tamanho maior. Fumes da Parfum normalmente fixa na minha pele em torno de 10 horas também. Eu sou uma pessoa que não tem uma boa fixação na pele. E esses perfumes que eu mostrei aqui pra vocês fixam bastante. Porém, o Mont Blanc fixa só 6 horas na minha pele. Eu queria que essa fragrância fixasse o dia inteiro, mas não fixa. Fixa só 6 horas. E os outros fixam praticamente o dia inteiro. E eu usei demais essa semana. Eu tô apaixonada pelo Influenciarly It. 310 da MAC, esse batom aqui. Gente, eu tô muito apaixonada por esse batom. Eu tô usando ele hoje. Ele é um nude bem branco. E aí eu uso junto com o lápis labial da NYX. Eu comprei um kit só de lápis labial, tipo cores rosadas e cores mais amarronzadas. E aquele efeito das Kim Kardashian que elas gostam de fazer. Essa cor bem clarinha e em volta amarronzado. Eu amo esse efeito também. E eu tô usando demais esses dois batons aqui. Esse é o delineador e esse é o batom. Eu amo esse batom da MAC também porque ele tem um cheiro, gente, de baunilha. Ele é mate, tá? Aí o que eu faço pro batom fixar mais, né? Que é o batom da MAC. Ele não fixa. Ele tem uma textura muito boa, muito macia. Mas ele não fixa tanto. Aí eu uso esse gloss da Revlon aqui. Que é do Color Stay. Da linha Color Stay da Revlon. Que aí fixa em torno de 10 horas nos lábios. Até depois que você come o negócio não sai de jeito nenhum. O sétimo produto aqui desse top 10. É essa paleta Surreal. 8 Vondie. É uma paleta, gente, que você faz tudo com ela. Ela já tem pó e já tem contorno facial. Eu uso muito ela pra gravar os meus vídeos aqui no canal do YouTube. Ela fixa o dia inteiro na pele. O oitavo produto que eu sou viciada. Eu acho que já é a terceira paleta que eu compro. De tanto que eu uso mesmo. Que tipo, eu uso até o fim mesmo. É essa paleta aqui, ó. Da Prilessa. Com parceria com a Katarina e Rio. Eu sigo a Prilessa lá. Sou super influenciada por ela. É uma blogueira de maquiagem maravilhosa. Tem até o nomezinho dela aqui, tá vendo? Gente, isso daqui é um iluminador cremoso, ó. Esse que brilha mais e os outros são em pó. O cremoso, tipo, é muito brilhoso. O negócio é tipo glitter total. E os outros iluminadores é esse aqui que eu tô, ó. Então é um iluminador que já tem... É um blush também que já tem iluminador. E facilita aí a vida da gente no dia a dia. Se você passar o blush, você vai já tá com essa textura aveludada na pele. O nono produto que eu não paro de usar. E já tá fazendo um buraco. Tô até com dó de usar. É a minha paleta da Kylie Jenner. Gente, Kylie Jenner agora tem no Brasil. Tem na Sephora. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Essa paleta é maravilhosa. Tipo assim, o preto parece carvão. E fixa o dia inteiro. E o que eu acho legal, que essa paleta aqui, ela é tão pigmentada, que eu faço de delineador. Tipo assim, você nem precisa ter delineador. Se você tiver essa paleta aqui, você faz o delineador com ela. Eu fiz o delineador marrom hoje, esfumadinho, ó. Com ela aí fixo o dia inteiro. A qualidade, assim, é surreal. E é muito agradecer a vocês por terem ficado até o fim desse vídeo. Esses produtos, realmente, eu tô extremamente apaixonada. Tem uma qualidade maravilhosa. E menos qualidade desse vídeo é o Mon Blanc, que fixa só as 6 horas na minha pele. Porém, o cheiro é tão viciante, gente, que eu não deixo de usar. Eu não deixo de ter ele. É o segundo perfume que eu tenho dessa marca. E é muito agradecer você por ter ficado até o final. E você, por favor, já compartilha com pessoas também que são apaixonadas por cosméticos e perfumes. Aqui nesse canal eu falo muito de importados e nacionais. Então, eu sempre vou falar pra vocês qual foi minha experiência com as marcas. E um beijo, meus amores. E até a próxima.